Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nessa noite eu vou orar por você, eu vou orar por todas as áreas da sua vida, mas nessa noite eu vou orar principalmente pela sua vida sentimental. Foi o que o Espírito Santo, há minutos atrás, antes de eu entrar aqui, colocou no meu coração. Então eu preciso que você... Deus sabe o que faz, não sabe? Deus erra, Deus não era. Inclusive, se você, quando eu falei que estaria orando pela vida sentimental, você lembrou de alguém, o Espírito Santo fizer você lembrar de alguém que está passando uma luta, uma guerra, um momento difícil nessa área, daqui a pouco eu vou te dar uma direção. Calma, antes de você compartilhar, escute com bastante atenção. Eu vou orar por todas as áreas da sua vida, mas hoje, nessa noite, o Espírito Santo tocou no meu coração para orar muito mais pela sua vida sentimental. Pela sua vida sentimental ou pela vida sentimental de alguém que, através de você, a minha oração vai chegar naquela pessoa. Para isso, eu gostaria que você já deixe preparado, pronto aí na minha frente, o pão, o pão e a água. Mas fora isso, fora isso, eu gostaria, você que está em casa agora, se você estiver, quem estiver me assistindo, eu sei que tem muitas pessoas que entram ao vivo, mas ainda estão no ônibus, estão no trabalho, se você não tiver o que eu vou pedir, quando chegar em casa, você volta a oração e ouve, tá? Porque vai ser muito importante. Além do pão e da água, porque o pão e a água é para você comer, beber, fortalecer o seu corpo. Eu gostaria que agora, você pegasse um perfume, um frasquinho de perfume, do seu uso pessoal. Pode ser o seu, quem está me assistindo aqui, que você tem o seu relacionamento, seu esposo, a sua esposa, pode pegar o perfume dos dois e coloque aqui na minha frente e eu vou explicar. Eu vou explicar. O perfume, ele é um símbolo espiritual. Não sei se você sabe, ele também é um símbolo espiritual. A Bíblia diz que nós, aqueles que buscam a Deus, que tem rotina espiritual, nós somos o bom perfume de Cristo. A Bíblia também diz no livro de João, escute com atenção, a Bíblia diz no livro de João que Maria, ela entra na casa onde estava o Senhor Jesus e ela traz um frasco de perfume chamado Nardo, que era um perfume muito caro na época. Era uma essência caríssima, não era caro, caríssima. E ela pega aquele perfume e ela banha, ela lava os pés do Senhor Jesus com perfume. Quando nós consagramos um perfume, representa um tempo novo na área sentimental. Quando nós consagramos um perfume a Deus, nós ali estamos determinando um tempo novo na área sentimental. Um tempo de paz, um tempo de realização, um tempo de alegria. Você crê? Existem pessoas, existem pessoas que hoje, a área que mais elas estão sofrendo é na área sentimental. A Bíblia diz que existem pessoas que cheiram a morte. Que existem pessoas que cheiram a morte. Nós, porém, somos o bom perfume de Cristo. Existem pessoas que a área sentimental também estão cheirando a morte. Estão cheirando a morte. Morte quer dizer fim. O relacionamento está acabando. A vida sentimental não anda. É como se estivesse morta. Deus vai trazer um tempo novo na sua área sentimental. Você crê? O que é que eu quero que você faça agora? Você vai ser um instrumento na mão de Deus agora. Só quem está ao vivo. Isso aqui eu estou pedindo para quem está ao vivo. 18 horas e 4 minutos. Eu quero que você compartilhe. Clique aí no link. Compartilhe com 5 pessoas. Principalmente as pessoas que você sabe que estão passando um problema na área sentimental. Se tiver alguém na sua família que não está assistindo a oração. Você sabe que tem um problema sentimental. Chame a pessoa. Peça para ela trazer o perfume também para colocar aqui. Amém? Glória a Deus. Eu vou consagrar. Eu vou abençoar. Quantas. Eu prego desde 15 anos. Quantas vezes o Espírito Santo me revelou pessoas que foram vítimas de obra de maldição. Vítimas de obra de maldição na área sentimental. Por isso que a vida sentimental não anda. Quantas pessoas no término de um relacionamento estavam muito bem até terminar um relacionamento. Depois do término daquele relacionamento nunca mais vingou em relacionamento nenhum. Por quê? Porque no término daquele relacionamento aquela outra pessoa ou disse na face ou disse por trás. lançou uma palavra de maldição dizendo não ficou comigo não vai ficar com mais ninguém e aquilo perdura até hoje. Começa muito bem o relacionamento depois do nada desanda. Essa maldição vai ser quebrada. Essa maldição vai ser quebrada. Vai cair por terra. Você sabia ovelha querida que uma das áreas que é mais invejada é a área sentimental? A área sentimental é uma das áreas que é mais invejada na vida de uma pessoa. Eu vou falar mais. A área sentimental é uma das áreas que é mais vítima de feitiço. Você sabia disso? Uma das áreas que é mais vítima de feitiço é a área sentimental. Eu vou orar com toda a fé do meu coração. Vou orar por todas as áreas e hoje eu vou orar também por esta área, a área sentimental. Você vai ter felicidade. Você vai ter paz. Você vai ser uma pessoa feliz, realizada na sua área sentimental. Você crê, levante a mão, diga eu creio. Diga eu tomo posse. Sabe o que eu quero agora? Quem já compartilhou? Eu quero que você escreva. Eu quero que você escreva seu primeiro nome, seu primeiro nome aí no comentário e a frase que eu vou te ensinar nessa noite. Escreve assim, ó. O Senhor, meu Deus, me fará muito feliz. Pode escrever aí. Você está profetizando. Isso é uma frase, uma afirmação de poder que você está lançando no mundo espiritual. Seu primeiro nome e a frase, o Senhor Deus me fará muito feliz. Você vai ser uma pessoa feliz e realizada. Você será uma pessoa feliz e realizada. Você crê, você toma posse, deixa o pão, deixa a água aí e também se você... Meu bispo, eu não tenho. Então eu vou orar pela sua vida sentimental. Não tem problema. Meu bispo, eu tenho. Então pega aí. Não importa qual venha seu perfume. É o seu perfume. É o perfume que você usa. Meu bispo, eu tenho um relacionamento. Eu posso pegar o perfume do meu marido também? Deve. Deve. Eu vou contar uma coisa para você. Muitas pessoas que eu já acompanhei... Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Isso é fato. Isso é verídico. Muitas pessoas que eu já acompanhei, mulheres que eu já orei, e elas chegaram até mim dizendo... Meu bispo, eu sou uma mulher assiada. Eu sou uma mulher assiada. Eu sou uma mulher saudável. Mas quando o meu esposo chega perto de mim, ele sente como se fosse um cheiro de coisa podre. Mas eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema. Eu sou uma mulher assiada. Eu sou uma mulher saudável. Eu não tenho nenhum problema nenhum de saúde. Ninguém sente. Só o meu esposo. Quando ele chega perto de mim... Isso não foi uma... Várias já falaram isso para mim. Quando ele chega perto de mim, ele sente o cheiro ou dor de coisa podre. Aquilo ali, ovelha querida, é uma obra de feitiço que foi feita. Existem obras de feitiço que é feita para quando o marido chegar perto, o marido, o noivo, chegar perto da mulher, ele sentir nas suas narinas um cheiro de coisa podre. Para quê? Para que ele se afaste. Para que ele se desapegue. Para que ele não esteja, não queira estar junto daquela pessoa. Isso é uma obra de maldição. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, a área sentimental é uma área que as pessoas são muito alvejadas. São muito alvejadas. Vou falar uma coisa para você antes de orar. Nós estamos em uma era que tudo se posta. Tudo se tira foto e se posta, não é? Não estou aqui dizendo o que é errado, não estou julgando. Eu estou ensinando para as minhas ovelhas. Tudo se posta. Ok. Só que existem pessoas que postam. Postam. Quando você posta algo, quando você abre ali, coloca ali, expõe a sua vida, você tem que entender que dois tipos de pessoas vão observar. Aquelas que gostam de você. Aquelas que vão vibrar com o seu momento bom. O seu momento de alegria. Mas também você vai expor o seu momento ali para alguém que não gosta de você. Porque existem pessoas que não te seguem, mas elas te acompanham. Sempre, sempre dão um jeito. Até fazem perfis fake. Quem tem rede social sabe o que eu estou falando. Fazem perfis fake para olhar, para ver o que está acontecendo. E ali, quando você posta ali o momento bom, o momento de felicidade com a pessoa que você ama, ali vai gerar uma inveja, um olho grande, até uma praga lançada sobre a sua vida. Por isso que eu não estou falando que você não deve postar. Não estou falando isso. Eu estou falando que você deve ter proteção espiritual. Porque a pessoa que tem proteção espiritual, ela pode postar o que for, mal vai bater e vai voltar. A Bíblia diz que vem por um caminho e foge para o sete. O problema não é postar, o problema é não ter proteção espiritual. E é isso que a oração faz. A oração te dá proteção espiritual. Contra toda arma forjada, erguida, levantada contra a sua vida. Cai por terra. A minha oração hoje, ovelha querida, é para que Deus venha blindar. O Espírito de Deus venha blindar a sua vida sentimental. Eu vou orar por todas as áreas. Mas o meu foco hoje, o que o Espírito Santo colocou no meu coração, é orar pela sua vida sentimental. E se você lembrou de alguém, o Espírito Santo está fazendo você lembrar de alguém. Está passando um momento difícil, um momento de separação, um momento de, sabe, de angústia, devido a um problema na área sentimental, você vai compartilhar essa oração. Glória a Deus, deixa o perfume que você usa aí, porque eu vou orar. Esse perfume vai representar, como diz a Bíblia, o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Que venha quebrar todas as amarras da sua vida sentimental. Inveja, olho grande, palavras de maldição. Palavras lançadas ao vento contra a sua vida, que venham ser quebradas, que caiam por terra. Que maior venha ser o Deus, a bênção de Deus, na sua vida, do que qualquer maldade lançada contra você. Amém, minha ovelha querida. Glória a Deus, eu vou orar. Deixa eu falar uma coisa só. Atenção, minhas ovelhas de Brasília. Segunda-feira agora, lá no meu Instagram, Instagram Bispo Bruno Leonardo, eu vou estar colocando, liberando as senhas gratuitas. As senhas são gratuitas, é só para ter um controle de entrada. Eu vou estar liberando as senhas no meu Instagram. Por isso, me siga no Instagram e fique atento. Fique atento, sempre atenta no meu Instagram e nos meus stories, porque é lá que eu vou liberar as senhas. Amém, glória a Deus. As ovelhas também, de Salvador. Já estamos vendo um local, em breve, para fazer um grande culto. Fique atento no meu Instagram. Atentos no meu Instagram. Minhas ovelhas de São Paulo. A nossa igreja em São Paulo, sempre que eu vou fazer culto, já está pequena, não é verdade? É uma igreja que cabe em muita gente, mas já está pequena. Tenho uma novidade para vocês. Eu estou para fazer um grande culto em São Paulo. E vou estar liberando as senhas no meu Instagram. Por isso, todas as minhas ovelhas. Também, as ovelhas de Belém do Pará. Belém, né? De Belém do Pará. Tem uma equipe minha já olhando o local. Em breve, vou estar liberando as senhas. Então, todas as minhas ovelhas. Sempre fiquem atentas no meu Instagram. Para quando eu falar que vou estar e liberar as senhas, você pegar logo a sua senha. Glória a Deus. Tenho um pedido a te fazer. Depois que eu orar aqui, sempre eu peço para você compartilhar, né? Com 33 pessoas. Mas, além disso, eu gostaria que você clicasse aí no link da oração. Compartilhar no link e você colocasse o link dessa oração no status do seu WhatsApp. No status do seu WhatsApp. Quem tem um WhatsApp sabe do que eu estou falando. Você vai colocar o link dessa oração no status. Para, além das pessoas que você enviar a oração, todos que olharem seu status. Que possam entrar nessa oração aqui e serem abençoados. Não negue esse pedido do seu bispo. Amém? Porque esse é um pedido do Espírito Santo. Através da minha vida para você. Ele diz assim, ó. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ele não está se referindo a religião. A toda criatura. A toda criatura, ele quer dizer a todo ser que respira. Se está vivo, tem que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que pregar. Não falamos aqui de religião. Falamos de Deus. Não é verdade, ovelha querida? Inclusive, você que está aqui pela primeira vez. Se inscreva no canal. Aí embaixo tem a palavra INSCREVER-SE. Em letras vermelhas. Clique. Clique e se inscreva. Tá bom? É gratuito. Não paga nada. Mas, você só conseguirá ouvir as próximas orações se você se inscrever. Aí, quando você se inscreve. Sempre que eu entrar aqui, o YouTube vai mandar oração direto para o seu celular. De forma gratuita também. Tá? Então, procure aí embaixo a palavra INSCREVER-SE. Clique. E se inscreva. E lembre-se, ovelha querida. Meia-noite. Já me aguarde aqui minutos antes da meia-noite. Essa oração da meia-noite do Salmo 23. Está fortíssima. Não está forte. Está fortíssima. Deus vai abrir muitas portas na sua vida. Vamos orar agora. Pão e água está aí. O perfume. Meu bispo, eu não tenho perfume aqui. Depois você volta nessa oração. E você ouve de novo com o perfume para eu consagrar. Amém? Glória a Deus. Você será o bom perfume de Cristo. Aliás, o bom perfume de Cristo estará sobre a sua vida. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Senhor, nesse momento de oração, no horário da viração, na oração das 18 horas, o horário em que o Senhor visita o homem, Pai, eu quero pedir a Ti, visita o Teu Filho onde ele estiver. Visita a Tua Filha onde ela estiver. Senhor, que todas as amarras, todos os grilhões que estão prendendo a vida sentimental dos Teus filhos, impedindo deles serem felizes. Nesse momento, Pai, eu declaro que caia por terra toda a maldição, a separação, a angústia, o desespero que Tua Filha tem sofrido na área sentimental. Eu sinto que tem gente, Pai, passando retaliação, ataques na área sentimental. Porque existem pessoas que disseram que o casal não ficaria junto e estão lutando, lançando pragas, espraguejando e até, meu Pai, colocando a vida do casal debaixo de feitiços, de obras espirituais, de trevas. Mas nesse momento, eu repreendo, meu Pai, toda a palavra lançada, toda a palavra negativa, escrita, enterrada, lançada ao vento, que foi direcionada à vida sentimental do Teu Filho e da Tua Filha, agora caia por terra. Enquanto eu estou orando aqui, eu sinto que o meu Deus está quebrando maldição. Tem anjo indo de encontro agora para quebrar marras, amarras, obras de maldições que foram feitas, endereçadas, direcionadas à vida sentimental de pessoas que estão ouvindo esta oração agora. Enquanto eu estou orando aqui, eu vejo pessoas se arrepiando, o Espírito Santo me mostra pessoas se arrepiando porque Ele está testificando que a área sentimental dessas pessoas foram atingidas por setas malignas, mas agora é quebrado, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, consagre esse pão e a água e nesse momento eu te peço, consagre esse perfume para quem conseguiu apresentar aí. Que meu Pai venha ser o bom perfume de Cristo, como diz a Tua palavra, e que toda a maldição da área sentimental, inveja, olho grande, venha ser quebrada, caia por terra. Não prevaleça, não prevaleça ao Teu poder, à Tua unção, ao Teu Espírito. Se você puder, quem está com perfume, segure aí. Diga assim, eu recebo essa bênção. Diga que venha ser o bom perfume de Cristo sobre a minha vida, me libertando de todos os males em nome do Senhor Jesus. Agora levante a sua mão assim, aberta, vazia, feche os seus olhos e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém, diga glória a Deus. Ovelha querida, coma agora um pedacinho desse pão e beba um pouquinho da água. Coma um pedacinho do pão e beba um pouquinho da água. Hoje, na oração da meia-noite, eu vou te dar uma direção muito forte. Eu vou pedir para você fazer algo. Eu creio que você tem em casa. Todo mundo tem em casa. Mas não vou falar aqui agora para não prolongar mais aqui a oração da noite. A meia-noite eu falo para você. Agora que você está debaixo da bênção, debaixo da unção, se consagrou o perfume, está debaixo da bênção mais ainda. Que esse perfume venha a ser o bom perfume de Cristo sobre a sua vida. Eu quero que você compartilhe com 33 pessoas. E não esqueça, depois que você compartilhar, coloque o link desta oração no status, no status do seu WhatsApp. Tá bom? Tá certo, minha ovelha querida? E não esqueça. Seu bispo te ama, viu? Conte comigo, com minhas orações e direcionamentos sempre. Estamos juntos em oração e espírito. Até a volta do nosso Senhor Jesus. Ó, um beijo, um abraço. Te amo, ovelha querida. Até meia-noite.